Povo lindo que me adora, que não me adora, mas me acompanha, que eu sei. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Chegar em casa das manifestações. E foi sim fraco. Iiu! Hoje, dia 2 do 10 de 2021. Anota aí. A maior fiasqueira da esquerda. Se... E reuniram de novo, meia dúzia de gafo pingado, pra gritar fora Bolsonaro. Agora o presidente renuncia, agora ele desiste, agora ele pede pra sair. Essa vergonha no crédito ou no débito? Não, e ainda pra acrescentar, teve Maria do Rosário fazendo chamada. A Gleice fazendo chamada. Vamos às ruas, essa é a hora. Destruindo o nosso país, não pode continuar. O Bolsonaro é um produto do ódio. Venham com a gente, e olha só o que deu. Uma fiasqueira total, porque quando é pra passar vergonha, eles estão sempre em primeiro lugar. Confere. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.